Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia passado perverso velha amiga assassina conheceria vitória vem à tona nesta segunda-feira o portal de notícias de um divulgou detalhes sobre o interrogatório do assassino confesso de vitória gabrielli ele fez fortes revelações a mulher indiciada pela morte da adolescente vitória gabrielli guimarães vaz de 12 anos parecia conhecer a vítima segundo o interrogatório do servente de pedreiro júlio césar lima ergesse divulgado nesta segunda-feira 2 a tv tem teve acesso aos interrogatórios de julho e do casal bruno marcel de oliveira e maiara borges de abrantes os três suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da menina foram indiciados por homicídio doloso polícia civil esclareceu na tarde desta terça-feira 3 que adolescente vitória gabrielli guimarães vaz de 12 anos foi morta por engano de acordo com informações da polícia o depoimento de um homem ouvido hoje no departamento estadual de homicídios e de proteção a pessoa foi decisivo para que fosse descoberta a motivação do crime o homem disse aos policiais que devia cerca de 7 mil reais um traficante que por isso estava recebendo ameaças de morte a testemunha afirmou ainda que tem uma irmã com as mesmas características de vitória gabrielli que sabia que o traficante para quem devia costuma punir integrantes da família dos devedores dois delegados do departamento estadual de homicídios e de proteção a pessoa dhpp estiveram em mairenque nesta terça para entregar o depoimento da testemunha aos policiais que investigam o caso nosso canal divulgou detalhes sobre o interrogatório do assassino confesso de vitória gabrielli ele fez fortes revelações a mulher indiciada pela morte da adolescente vitória gabrielli guimarães vaz de 12 anos parecia conhecer a vítima segundo o interrogatório do servente de pedreiro júlio césar limergesse divulgado nesta segunda-feira 2 interrogatórios de júlio e do casal bruno marcel de oliveira e maiara borges de abrantes os três suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da menina foram indiciados por homicídio doloso suposta assassina conhecia a vítima diz pedreiro réu confesso no caso vitória gabrielli segundo descrito no documento o servente afirma que encontrou os dois na avenida brasil japão em mairenque no dia 8 de junho e que bruno chamou para ir até são rock para buscar drogas no bairro goianá no entanto o motorista teria pego outro sentido e ido até araçariguama já na cidade ainda conforme o relato dele a polícia maiara desceu do carro andou pelas ruas próximas e retornou com a vítima que parecia conhecer a mulher em contrapartida no interrogatório de maiara consta que ela nega ter ido até a cidade e colocado a menina no veículo a suspeita ainda alega que júlio está poupando os verdadeiros culpados ou está ficando louco bruno confirma a versão apresentada pela esposa e destaca que júlio o acusou por uma dívida de drogas os três foram indiciados pela polícia civil e estão presos em cadeias da região de sorocaba de acordo com o delegado seccional de sorocaba marcelo carriel o resultado de um laudo aponta que não há dna da vítima no casal mas os dois permanecem presos por contradição no depoimento e por que cães farejadores da guarda civil municipal gcm dito p vai identificar um que bruno esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado além da presença do odor da vítima na residência deles e aí o que você achou deixe seu comentário obrigado